Está formada a conexão de rede RMC, Rádio Marajoara de Comunicação. A notícia na velocidade do som. Carlos Santos é sucesso! Muitas flores, muitos cantos e encantos, você vai ter aqui um programa. Carlos Santos, o amigo do povo. É sucesso! Carlos Santos! Bom dia! Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Dez e três, estamos iniciando mais um programa. Carlos Santos, vamos ficar juntos até o meio-dia. Você é meu convidado, você é minha convidada, fique comigo. Hoje, muitas notícias e a sua participação vale prêmios aqui no programa. Você pode mandar a sua mensagem de voz para o WhatsApp 991-601130. Vou repetir, o WhatsApp para você mandar agora a sua mensagem de voz. 991-601130. Estamos pela Super Rádio Marajoara, pela TV Marajoara, canal 50 e também é todas as redes sociais. Você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Instagram. Programa Carlos Santos, Dim Night. Bom dia! Bom dia para você, Dim Night! Bom dia, meu amigo Carlos Santos! Bom dia a você que está ligado com a gente aqui na Minha sete e trinta. Super Marajoara, dia maravilhoso. Sol afino, dourando a cidade, como diz um dos nossos grandes locutores, que é o Costa Filho. Vem pra cá, pra Vistão, que tudo que você precisa é pra sua casa, da sala pro quarto, do quarto pra sala, da sala pra cozinha, da cozinha pra varanda. Você vai precisar pagar tudo em dez prestações, sem entrada, sem juros. Precinho especial, se quiser pagar no cartão, ainda tem um descontácio pra você. Todos os nossos consultores de venda aguardando com você até as dezesseis e trinta. Não perca tempo, não perca tempo, porque nós ainda vamos mandar entregar, vamos mandar montar pra você, tá? Vamos fazer uma previsão de entrega mais rápida, pra que você possa ficar tranquilo e deixar essa casa linda e maravilhosa. E daqui a pouquinho eu tô de volta, Carlos Santos, é com você, meu amigo! Ok, mande o seu, o seu áudio de voz para o WhatsApp 991-60-1130, valendo cem reais pra você no final do programa. Hoje, Remo e Motoclube, dei o seu palpite pelo WhatsApp e você também está correndo um presente especial, oferta do Amistão. Você vai acompanhar pelos titulares do esporte, daqui a pouco teremos a participação do doutor Hélio Franco, aqui que vem falar sobre as questões do trânsito na nossa cidade. Ele que é assessor da Secretaria da CESPA 10 e 6, Carlos Alberto de Alverga, daqui a um minutinho. Olha só, eu quero mostrar pra você as ofertas do Amistão. Neste panfleto, neste encarte do Amistão, você tem as ofertas do Amistão pra você aproveitar hoje, até o final da tarde, todas as ofertas do Amistão. É muito mais barato na esquina da Economia, na Manel Barata, com a padrote que move os colchões e estofados em 10 vezes sem entrada pra você aproveitar hoje no Amistão. Bom dia, Carlos Alberto! Bom dia a você, Carlos Santos, bom dia também aos nossos ouvintes, nosso entrevistado também, o Canal 50, a TV Marajara Canal 50. Ontem o Paysandu jogou e perdeu mais uma partida, Carlos Santos. Já é, quantas partidas? Quatro derrotas, Paysandu. Seguidas. Vem de dois empates. O Paysandu chegou a liderar, né? Chegou a liderar três rodadas, nas quartas rodadas, até nas quatro milhas rodadas, ganhido no campeonato, despencou no campeonato brasileiro. Então ontem o Paysandu perdeu. Por que você atribui, Carlos Alberto, esta queda tão drástica do Paysandu no campeonato da Série B? Joga qualidade, não quantidade, Carlos. Tem que ter qualidade. Não adianta só quantidade, não resolve. E treinador também, que é esquema. Tudo é tático, é técnico. Isso aí, se não fizer, Carlos, você não resolve. É qualidade, não quantidade. Se você traz quantidade, não resolve. E hoje, para o clube do Remo e Motoclube, como é que você está vendo hoje Remo e Motoclube? Vamos falar que o Paysandu hoje despengou para 14º lugar no campeonato com 12 pontos. E pode perder mais uma posição, pode baixar para 15º com os jogos de hoje. O Remo joga hoje com a cobertura total dos treinadores do esporte, 18 horas. O jogo é 18 horas no Mangueirão e o Remo pega o Motoclube. O Remo, apesar de estar no G4 ainda, então tem tudo para continuar no G4. Hoje o Guido é o Fortaleza, tem 13, o CSA tem 11, o Botafogo e da Pareiba tem 11. E o Remo é o quarto colocado e joga em casa. Uma grande atração, o Badalado Pimentinha finalmente foi liberado e vai jogar. O ataque será hoje Pimentinha e Edgar na equipe do clube do Remo hoje. E o Eduardo vai fazer a meia. A meia. E vai jogar 100 partidas pelo Remo. É, 100 partidas. Você está por dentro, né? Claro. Daqui a pouco é o Fórmula 1, né, Cândido? Ok, daqui a pouco você volta mais. Falar da Fórmula 1, falar de outras coisas. Falar de todas as coisas. Aliás, eu estava vendo na televisão que a Fórmula 1 hoje vai ser num circuito de cidade, né? Dentro da cidade. É a cidade mais bonita, uma das cidades mais bonitas do mundo, que é Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. Ok. Então vai ser lá. É uma pista que é mais reta do que curva. Mais reta do que curva. Mas tem curva perigosa também lá. Tem, tem sim. Mas é mais reto. Ok. Tá bom? Daqui a pouco você volta, então. Carlos Alberto de Alberga 10 e 9. Programa Carlos Santos. É, minha gente. O Abistão está hoje com ofertas espetaculares. Aguardando por você. Na esquina da economia, vou mostrar para vocês mais uma vez estas ofertas do Abistão. Na esquina da economia, você vai comprar móveis, colchões e estofados. Você compra guarda-roupas de duas portas, de três portas, de quatro portas, de seis portas e até de dez portas no Abistão. Tudo barato, na esquina da economia, na manel barata, com a padrão Tico. Abistão, o menor preço à vista está no Abistão. Olha, o presidente que esteve viajando, ele voltou ao Brasil e tem uma aprovação de sete por cento e uma reprovação de sessenta e nove por cento, diz o Datafolha. O Instituto ouviu dois mil setecentos e setenta e uma pessoas nos últimos dias do dia vinte e um ao dia vinte e três de junho. Eu acredito que é a menor aprovação que um presidente tenha tido nos últimos tempos. O governador, o presidente Temer realmente está com uma baixíssima aprovação. Você pode mandar a sua mensagem de voz agora para o WhatsApp nove noventa e um sessenta onze e trinta, às dez e dez eu chamo. Paulo, Pedro Paulo Ribeiro, repórter de qualquer ponto na cidade. Alô, Pedro Paulo, é com você. Bom dia para você, Carlos Santos. Um grande abraço para toda a nossa equipe. Manhã belíssima, ensolarada, um sábado maravilhoso, calor intenso. Nos mares, nos bares, na Grande Belém, só dá o programa do Carlos Santos. Sempre foi assim. Super Marajoara, a maior audiência no rádio do Pará. Há pouco, o secretário de Segurança Pública, Jamão Jansen, juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil, Gilmar Firmino e o comandante da briosa Polícia Militar, o coronel Hilton Benigno, disseram o seguinte. Nesses últimos cinco dias, em virtude de operações constantes das polícias, a violência diminuiu na Grande Belém. É esperar para ver, porque também o Renato Chaves disse que o número de mortes violentas na cidade grande estão diminuindo nos últimos cinco dias. Esperamos que a polícia possa continuar mantendo esse trabalho, acompanhando não só no Marizal, no Reduto, no bairro de Nazaré, mas como também no Tapanã e no Benigno e a violência da cidade grande. Só que até agora, o alto comando das polícias se viram de par, mas o titular da Segurança Pública, o general do Exército, Jamão Jansen, não conseguiram prender os homens que matam com pistola .40, usando as motocicletas. E quem são os homens do carro preto e do carro prata? Das ruas da cidade, Pedro Paulo Ribeiro, para a Super Marajoara, no programa Carlos Santos. Ok, ok, Pedro Paulo, daqui a pouco você volta de qualquer ponto da cidade. Mas, minha gente, essa semana o nosso companheiro Luiz Solano, repórter do Planalto de Brasília, ele teve um infarto, foi hospitalizado, está na UTI, mas está em observação. Ele teve que colocar um instante e está estável o seu estado de saúde. Daqui a pouco nós vamos dar mais informações. Eu falei ontem com a esposa, a dona Ilka, o repórter do Planalto, Luiz Solano, que todos os sábados participa aqui do programa Carlos Santos. Não vai poder, evidentemente, de participar hoje, mas em nossas orações, vamos colocar que o Deus restabeleça a saúde do nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro Luiz Solano, o repórter do Planalto. Às 10 horas e 13 minutos, eu chamo Patrícia Bedeiros. Alô, Patrícia, bom dia, é com você. Bom dia, Carlos Santos, bom dia a todos, um ótimo final de semana. Carlos Santos, amanhã, domingo, dia 25, será realizada a Feira de Adoção de Cães e Gatos. Esse evento é organizado pelo Centro de Zoonoses. E estarão disponíveis cães e gatos para adoção. A feira deve acontecer na Praça do Alberto Ramos, no bairro da Marambaia, de 8 da manhã até 1 hora da tarde. O diferencial dessa feira, Carlos Santos, é que além de você poder ter a oportunidade de adotar um animalzinho, um pet, você também poderá levar o seu animalzinho para fazer o cadastro do seu cão ou do seu gato para uma castração, vacinação antirrábica e também receber orientação sobre animais pressionantes e doenças endêmicas. Então, você pode cadastrar gratuitamente os animais domésticos sem raça definida. Ou seja, aquele vira-latinha, sabe, aquele cachorrinho, aquele gatinho que não tem raça definida. Então, você tem que ter também renda de, no máximo, até dois salários mínimos para cadastrar o seu animalzinho. Então, é amanhã, dia 25, a partir das 8 horas da manhã, na Praça do Alberto Ramos, no bairro da Marambaia, segue até 1 hora da tarde. A todos, bom dia, com você, Carlos Santos. Obrigado, obrigado, Patrícia Bedeiros. Daqui a pouco você volta, 10 e 14. Você pode mandar a sua mensagem para o Facebook da Super Rádio Marajuara e também nas ondas do rádio. O Evanildo Freitas está acompanhando o programa Carlos Santos pelo Facebook da Super Rádio Marajuara. É Super Marajuara. Bom dia, meu patrão forte. Um abraço para você, Evanildo Freitas. Também é o Luiz Carlos está acompanhando. Diz bom dia, Carlos Santos. Muito obrigado, 10 e 15. Programa Carlos Santos sempre aos sábados, neste horário, 10 e 15. 10 e 15. Abraçando nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio Ximango da Amazônia. Muito obrigado pela audiência de vocês aí na Rádio Ximango da Amazônia. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando pela Rádio Guarani do Marajó, a M830 em Soury. Alô, Salva Terra, Minha Terra Natal. Agora em julho, muita gente vai visitar Salva Terra. Agora com o ferry boat novo da Avil, com 1.100 pessoas confortavelmente acomodadas e também 100 veículos, 100 automóveis e 50 motos. São 150 veículos que levam esse novo ferry boat lá para Soury, lá para Salva Terra, mais precisamente para o Camará, saindo de Coracinho. Um abraço para vocês também da Rádio Progresso FM 88.7 aí em Garapemiri. Obrigado a vocês da Rádio Tropical FM. Obrigado a você aí, meu amigo Iris, aí em Marudá. E a Rádio Digital Mix, alô. Obrigado também o Rafael Trindade. Um abraço para vocês da Rádio Mix, da Rádio Digital Mix. Muito obrigado pela retransmissão do programa Carlos Santos em outras emissoras, Rádio Progresso. Muito obrigado a vocês da Rádio Constelação, a vocês aí que estão retransmitindo o programa Carlos Santos por todo o estado do Pará. TV Marajoara, canal 50, também está retransmitindo o programa Carlos Santos. Muito obrigado a vocês aí. Mande a sua mensagem de voz agora, valendo 100 reais. Quer ganhar 100 reais? É hoje, hoje que você vai ganhar 100 reais. Mande a sua mensagem de voz para o 991-60-1130. Não importa se você está ouvindo pela Super Marajoara, pela TV Marajoara, pelas redes sociais, o YouTube também está retransmitido, o programa Carlos Santos, o Facebook também está retransmitido, o Twitter está retransmitido, no Instagram também você está acompanhando o programa Carlos Santos, 10 e 18, 10 e 18. Muito obrigado a vocês. Olha, hoje no Jornal Liberal, você tem a manchete, Polícia Federal, PF conclui que gravações de Joesley não foram editadas. está no Jornal O Liberal, é a manchete de hoje. Portanto, o presidente Temer pediu para verificar se as gravações tinham sido editadas e a Polícia Federal conclui que o áudio, a edição do áudio entre Temer e Joesley não ouve. A perícia aponta as interrupções sem sinais de fraude, de formas que está muito complicado esta questão da delação. Agora, o Joesley Batista também está sofrendo umas consequências muito danosas para a sua empresa, com a Caixa Econômica cortando os recursos, 8 bilhões de financiamento, a coisa está complicada. Jovem que ostentava na web após roubos a bancos tem benefício do Bolsa Família bloqueado. Um jovem ostentava na web após roubos a bancos e tinha o Bolso da Família e era beneficiário do Bolsa Família. O presidente do Conselho de Ética arquiva pedido de cassação do AES. Portanto, o presidente do Conselho de Ética arquivou o pedido de cassação de Aécio Neves. Isso não quer dizer que o Aécio está livre das consequências, né? Das consequências aí dos 2 milhões que ele pegou aí lá do Joesley Batista em 4 parcelas de 500 mil reais. Polícia Federal apreende pelo menos 15 joias da casa de cunhada, da cunhada do ex-governador. É a irmã, a irmã da mulher do ex-governador Cabral, que está preso, foi, foram, a Polícia Federal foi na casa da irmã dela e foi encontrada 15 joias. No entanto, são 189 joias que a Polícia Federal levantou, que foram compradas nas diversas lojas, né? E então a Polícia está tentando saber onde é que estão essas joias, porque a Polícia Federal quer pegar essas joias, fazer um leilão e esse dinheiro arrecadado com essas joias apreendidas, retornarem aos cofres do governo do Estado do Rio de Janeiro, porque, segundo os acompanhamentos, esses recursos foram de propinas, esses recursos foram soropiados do governo do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, 15 joias, 15 joias, mas eles estão atrás de um cordão de pedras preciosas que vale, segundo o levantamento, 1 milhão e 800 mil reais entre as joias. São 180 e tantas joias que foram compradas através, com dinheiro, né? Com dinheiro roubados do cofre lá do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, está pegando muito para o ex-governador Cabral, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. 10h21, 10h21, eu continuo aguardando a sua mensagem de voz para o WhatsApp 991-60-1130. Repetindo o nosso WhatsApp, pessoal, está aí, vai para o WhatsApp agora e manda a sua mensagem de voz, 991-60-1130. Lembrando hoje, hoje é sábado, é dia de você ir no Avistão. O Avistão está vendendo hoje, com super desconto, um conjunto Camabots King Sai. Muito barato. 10h10, eu chamo. Paulo, Pedro Paulo Ribeiro, repórter de qualquer ponto na cidade. Alô, Pedro Paulo, é com você. Bom dia para você, Carlos Santos. Um grande abraço para toda a nossa equipe. Manhã belíssima, ensolarada, um sábado maravilhoso, calor intenso. Nos mares, nos bares, na Grande Belém, só dá o programa do Carlos Santos. Sempre foi assim. Super Marajoara, a maior audiência no rádio do Pará. Há pouco, o secretário de Segurança Pública, Jamão Jansen, juntamente com o delegado-geral da Polícia Civil, e o Márcio Hermino, e o comandante da briosa Polícia Militar, o coronel Hilton Benigno, disseram o seguinte, nesses últimos cinco dias, em virtude de operações constantes das polícias, a violência diminuiu na Grande Belém. É esperar para ver, porque também o Renato Chaves disse que o número de mortes violentas na cidade grande estão diminuindo nos últimos cinco dias. Esperamos que a polícia possa continuar mantendo esse trabalho, acompanhando, não só no Marizal, no Reduto, no bairro de Nazaré, mas como também no Tapanã e no Benigno, a violência da cidade grande. Só que até agora, o alto comando das polícias, nós, o titular da Segurança Pública, o general do Exército, não conseguiram prender os homens que matam com pistola .40, usando as motocicletas. E quem são os homens do carro preto e do carro prata? das ruas da cidade Pedro Paulo Ribeiro para a Super Marajoara no programa Carlos Santos. Que o Aécio está livre das consequências, das consequências aí dos dois milhões que ele pegou lá do Joelis Batista em quatro parcelas de quinhentos mil reais. Polícia Federal apreende pelo menos quinze joias da casa de cunhada, da cunhada do ex-governador. É a irmã, a irmã da mulher do ex-governador Cabral, que está preso, foi, foram, a Polícia Federal foi na casa da irmã dela e foi encontrada quinze joias. No entanto, são cento e oitenta e nove joias que a Polícia Federal levantou, que foram compradas nas diversas lojas, né, e então a polícia está tentando saber onde é que estão essas joias, porque a Polícia Federal quer pegar essas joias, fazer um leilão e esse dinheiro arrecadado com essas joias apreendidas retornarem aos cofres do governo do estado do Rio de Janeiro, porque, segundo os acompanhamentos, esses recursos foram de propinas, esses recursos foram sorrupiados do governo do estado do Rio de Janeiro. Portanto, quinze joias, quinze joias, mas eles estão atrás de um cordão de pedras preciosas que vale, segundo o levantamento, um milhão e oitocentos mil reais entre as joias. São cento e oitenta e tantas joias que foram compradas através, com dinheiro, com dinheiro roubados do cofre do estado do Rio de Janeiro. Portanto, está pegando muito para o ex-governador Cabral, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Dez e vinte e um, dez e vinte e um, eu continuo aguardando a sua mensagem de voz para o WhatsApp nove nove noventa e um sessenta onze e trinta. Repetindo, o nosso WhatsApp, pessoal, está aí, vai para o WhatsApp agora e manda a sua mensagem de voz. Nove noventa e um sessenta onze e trinta. Lembrando, hoje, hoje é sábado, é dia de você ir no Avistão. O Avistão está vendendo hoje com super desconto, um conjunto Camabox Kingsai. Muito barato, é oferta especial no Avistão hoje. Também um desconto imperdível é num conjunto, é num colchão de mola casal hoje no Avistão. Você quer comprar um conjunto de mola casal, um colchão de mola casal no Avistão, o Avistão baixou o preço, é uma oferta especial do dia de hoje, dia vinte e quatro de junho, sábado, para você comprar na esquina da economia, na esquina da economia, dá uma neobarata com a padrotíquio, dez vezes sem entrada para você aproveitar. Também uma estante, uma estante Anitta, lá no Avistão, você compra somente, que antes custava seiscentos reais, agora você paga somente dez parcelas de quarenta e nove e noventa. Dez, olha, eu vou aguardar dez ligações, a sua ligação é uma dessas, eu vou colocar no ar. Agora, a mensagem de voz, roda, roda. Bom dia, Carlos Santos, estamos aqui na torcida e acompanhando a sua programação, tenha um bom trabalho, um bom dia. Ronaldo da Alta Escola Norte Pará, Ananideua. Obrigado, obrigado, Ronaldo de Ananideua, muito obrigado, continue participando, continue ligando, continue mandando a sua mensagem de voz para o WhatsApp nove noventa e um sessenta onze e trinta, repetindo nove noventa e um sessenta onze e trinta, programa Carlos Santos, sempre aos sábados, de dez ao meio dia. Olha, como o Carlos Alberto falou, o Pai Sandu perdeu de virada e estava ganhando de um a zero em Alagoas, acabou perdendo de dois a um e o Pai Sandu despenca na classificação. O Pai Sandu corre o risco de baixar para a série C, né? Se continuar nessa nessa pegada, o Pai Sandu acaba caindo para a série C. Olha, atirador mata combatente do Estado Islâmico com disparo de a treze ponto cinco, três quilômetros e meia de distância, é? A três e meio de quilômetros de distância, o atirador mata combatente do Estado Islâmico. A Patrícia Bedeiro, às dez e quarenta, às dez e vinte e quatro na Estadalinha, com mais informações do programa Carlos Santos. É com você, Patrícia! Ministro Edson Fáquio, do Supremo Tribunal Federal, decidiu abrir prazo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um inquérito aberto para investigar o presidente Michel Temer. Então, o Supremo vai investigar a partir das relações da JBS. A partir da ultimação, a Procuradoria-Geral da República terá um prazo legal de cinco dias para decidir sobre a eventual denúncia contra o presidente e outros citados nas investigações. Entre eles, o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PNDB do Paraná. É uma decisão, o ministro não se pronunciou sobre o pedido de curta política federal para prorrogar por mais cinco dias o inquérito aberto para investigar o presidente e o Loures. Com a decisão, a Polícia Federal deverá anexar as diligências que ainda faltam como o laudo das gravações feitas pelo empresário que Michel Temer dizia que eram adulterados, que os áudios foram editados, mas a conclusão da Polícia Federal é de que os áudios não foram editados. Então, aqueles áudios do Joesley Batista com o presidente devem ser anexados no processo. Então, isso deve acontecer nos próximos dias, no máximo, até a próxima terça-feira. Carlos Santos. Obrigado, Patrícia Bedeiros. Obrigado. Daqui a pouco ela volta com mais informações. Eu continuo valendo para você dez, não, cem reais, cem reais. Quem ganhar cem reais aqui no programa Carlos Santos, mande o seu WhatsApp para o número 991-60-11-30-10-26. Roda, roda! Bom dia. Meu nome é Walter Ferreira Diniz. Macapá, Amapá. Mandando um abraço a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O Belém do Pará e os habitantes. Que Deus reine no coração de todos. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês aí. Obrigado. É o programa Carlos Santos. Obrigado pela mensagem. Vale cem reais. Roda, roda! Bom dia, bom dia, Carlos Santos. Me chamou Lourenço Neto. Estou aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. Vim aqui para mandar um abraço para você e toda a minha família aí em Belém do Pará. Obrigado. Teresópolis também está com a gente. Muito obrigado pela sua audiência em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Em todo o estado do Pará e na nossa grande Belém. a vocês que estão na Pedreira, na Sacramenta. Muito obrigado a vocês que estão nos bairros, vários bairros de Belém acompanhando o nosso programa. Eu quero anunciar para vocês sempre uma novidade, sempre uma notícia, sempre uma coisa boa. Por exemplo, a Quina de São João sorteada hoje, prêmio de 130 milhões. A Mega Sena pode pagar prêmio de 3 milhões hoje. aqui na de São João 130 milhões. Hoje, Pedro Paulo, o repórter está na linha com informações às 10h28. É com você, Pedro Paulo. Olá, Carlos Santos, amigos da Super Marajor. Nesta manhã de sábado, todos acompanhando o programa Carlos Santos, mas tem um desejo que nos chama a atenção. muitas, muitas pessoas que coordenam e que realizam esse trabalho maravilhoso das quadrilhas juninas e também do boi-bombar reclamam para as polícias civil e militar das dificuldades que estão tendo para os ensaios das quadrilhas, dos boi-bombais e até para cumprir os compromissos para sair nas noites e o deslocamento para bairros diferentes. É que os assaltos, os roubos, os assassinatos que vêm ocorrendo na Grande Belém não estão dando aquela segurança para os coordenadores e para as pessoas que organizam os boi-bombais que vendem as quadrilhas. Fazer a fogueira a Ser Belém do Pará, meu caro Carlos Santos e amigos da Super Marajor. Está muito difícil porque a nossa cidade é uma cidade que cresceu muito, as pistas faltadas, mas precisa melhorar a nível de polícia o trabalho da segurança pública. Se for o caso, até pedir para uma viatura ou militar dentro do ônibus que está levando as quadrilhas e os boi-bombais para os terreiros juninos porque, do contrário, o medo das pessoas vai acabar complicando. Eu acredito na polícia, eu acredito na segurança pública e aí fica essa pauta para que o nosso grande comandante da briosa polícia militar, o coronel Hilton Benigno, possa oferecer uma segurança melhor para o deslocamento. Pedro Paulo Ribeiro, Super Marajor, na manhã belíssima de sábado. É você, Carlos Santos! Obrigado Pedro Paulo, obrigado a vocês, meus amigos, 10h30, daqui a pouco Pedro Paulo volta com mais informações da cidade. É o programa Carlos Santos, o abraçando você aí que está acompanhando pela Super Rádio Guarani do Marajó, AM 830 em Soura, e muito obrigado a vocês da Rádio Ximango da Amazônia, AM 750 em Alenquer, lá no oeste do Pará. Muito obrigado a vocês da Super Rádio Marajoara AM 1130, muito obrigado. Daqui a pouco nós teremos aqui o nosso amigo Hélio Franco que vem falar sobre a questão do trânsito, esse momento que estamos vivendo. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e eu volto já já. Muito obrigado, aguardo, é 90 segundos somente. O programa da gente, programa Carlos Santos. CYI 531, Rádio Marajoara AM 1130, 1130 KHz, Onda Média. Segundo a imprensa esportiva britânica, jogador polonês Robert Lewandowski estaria na mira do Chelsea Manchester United, mas o seu clube, o Bayern de Munique, deu um recado, Lewandowski não será vendido. Segundo um comunicado do Bayern de Munique, não existe vontade nenhuma do clube em vendê-lo agora, que seu contrato foi renovado recentemente. E mais, o Bayern também alertou sobre o risco de clubes procurarem o jogador. Eles poderiam ser punidos pela FIFA, já que Lewandowski tem contrato vigente de longa duração. E não tudo esporte! Eu peço, exijo, eu faço questão, não deixe de pedir, não abro mão do direito, que é meu e seu cidadão, não tem o direito. Quero o melhor pro Pará, emprego e cidadania, e mais cheque e moradia, mais saúde, educação, e na hora de pagar, quero a nota fiscal, meu irmão. Seja sua! Se o CPF na nota também é premei dinheiro, ganha você, que o Pará inteiro dá pra fazer um novo amanhã. Peça a nota fiscal, cidadão, 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 nota fiscal, cidadão, que exige o Pará melhor, pede o governo do Pará. Voltamos a apresentar programa Carlos Santos. Oferecimento, a Vistão, o menor preço à vista. É sucesso! Carlos Santos! Ok, o abraço a vocês, 10h33, 10h33, já estamos aqui com o doutor Hélio Franco, que vai falar pra gente, vamos trocar, bater um papo, você pode interagir também sobre essa questão do trânsito, uma questão que mata bastante, ele vai contar sobre esta, esta amostragem, sobre esse movimento, sobre esta política de diminuir esses acidentes, porque se acontece tanto acidentes e com vidas, né, que são seis fadas, com vidas que nós perdemos, que traz transtorno para a família, para a própria pessoa, que muitas das vezes não acontece fatalmente, mas que fica com sequelas. Roda, roda! 10h33, Olá Carlos Santos, eu sou Marcos Belen, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, estou ligadinho na programação da Super Rádio Marajuara, um abraço a todos os belenenses, tchau, tchau! Obrigado a vocês aí de Três Lagoas, né, Três Lagoas, onde é Mato Grosso do Sul, obrigado, 10h34, roda, roda! Bom dia, bom dia Carlos Santos, me chamou Lourenço Neto, estou aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. Bom dia Carlos Santos, quem está falando aqui é a Irineide, daqui do bairro da Campina, bom dia, sucesso na sua rádio, que Deus abençoe. Obrigado, obrigado a vocês de Teresópolis, vocês de Anápolis, vocês aí da Marambai, a vocês de todos os bairros, de todos os cantos desse Brasil, a vocês que estão acompanhando no estado do Pará, quero mandar um abraço a vocês aí da Rádio Guarani do Marajó, Sor e Salva Terra, Chaves, o nosso programa muito ouvido, também Chaves, a vocês aí da região oeste do Pará, meus amigos de Alenquer, muito obrigado a vocês de Monte Alegre, a vocês de Santarém, muito obrigado a vocês também. Alô, meus amigos de Marudá, muito obrigado pela audiência, alô, vocês de Marudá que estão acompanhando pela Rádio Tropical, em Marudá, Marapani, muito obrigado a vocês de Garapé-Miri, da Rádio Progresso, muito obrigado a vocês também aí de Garapé-Miri, acompanhando o programa Carlos Santos, e vocês que estão acompanhando pela Rádio Constelação também, muito obrigado, eu quero ouvir mais mensagens, você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp 991-6011-30, roda. Oi, Carlos Santos, bom dia, aqui quem fala é Isaac Souza, aqui de Soury, eu e minha esposa estamos ligadinho no programa, juntinho com você, que Deus abençoe o seu trabalho, meu irmão. Obrigado, obrigado a vocês aí em Soury, muito obrigado a vocês de Soury e da minha terra natal, Salva Terra, muito obrigado a vocês, olha, mês de julho, mês de julho, Salva Terra, Soury, vai ter muita gente e agora inaugurou, né, a primeira viagem, a viagem inaugural do Ferri Boat com 1.100 pessoas e 150 veículos, sendo 100 veículos, 100 automóveis e 50 motos, roda, roda. Alô, Carlos Santos, bom dia, aqui quem fala é de Nelson Trepiche Alves, tá bom, sucesso, bom trabalho e você, você sabe que você é o rei da comunicação para isso, não é isso? Tá bom, abraço, bom dia e bom programa, tô aqui escutando. Aonde você está escutando, ele não disse aonde é, né, mas tudo bem, obrigado, um abraço 10 e 36, como eu anunciei, tô recebendo aqui o nosso amigo Hélio Franco, da SESPA, bom dia Hélio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Que prazer recebê-lo, trazer informações para nós, é uma satisfação renovada, e dizer pra vocês que a gente acompanha este trabalho que o governo do estado está fazendo em ação com a prefeitura de Belém, o DETRAN e a CEMOB, numa ação conjunta, que visa realmente diminuir esses acidentes. A gente já pode perceber pelas cidades veículos colocados em exposição de acidentes acontecidos, hein, Hélio? É verdade. Agora, Carlos Santos, é preciso que nós tenhamos uma nova concepção dessa questão da mobilidade, tanto urbana, quanto da mobilidade nas estradas. A responsabilidade pelo trânsito não é só de DETRAN, de polícia, etc. É de cada cidadão e cada cidadã. Uns com mais responsabilidade. É o pedestre, o condutor, o pedestre, quando não quer passar na passarela, não quer passar na faixa, tem responsabilidade nisso. O condutor tem muita responsabilidade. O poder público tem a responsabilidade da fiscalização, de manter as vias em ordem, mas é preciso que a gente tenha ética na mobilização, na atividade dentro do trânsito, né? Normalmente, as pessoas saem de casa e dizem o seguinte, eu vou enfrentar o trânsito. Olha, enfrentar é uma briga. O sujeito tem que pensar o seguinte, eu vou participar do trânsito, eu vou cooperar com o trânsito. Só assim, nós vamos diminuir a mortandade que nós temos no Brasil. Morre 118 pessoas por dia no Brasil por conta do trânsito aqui no estado do Pará, nós temos 17 endemias. Você pega a malária, rancenia, tuberculose, HIV, AIDS, dengue, zika, lesmanioses, chagas, não mata mais do que o trânsito. O trânsito, ele mata mais do que todas essas doenças. todas as nossas endemias, são 17 na Amazônia. E você falou um dado muito importante. Eu estive agora recentemente numa viagem e eu pude constatar em uma cidade da Europa que as pessoas são multadas quando não respeitam o trânsito como pedestre. Com certeza. Com isso. Tem responsabilidade. já tem uma responsabilidade e inibe. E olha, eu pude passar alguns dias e eu não vi um trânsito, um acidente na cidade. Não vi um acidente. Andei muito a pé, evidentemente, porque a gente anda a pé e de transporte público. Praticamente, eu conversei com uma pessoa que era fotógrafa e mora há 11 anos nessa cidade. E ela me disse o seguinte, Carlos, há 10 anos eu não tenho carro. Há 10 anos eu não tenho carro. Eu uso o transporte público e, claro, o transporte público funciona muito bem. E não uso carro. E com isso, por que eu não uso carro? Porque o transporte público funciona e o estacionamento é muito caro e não me permite sair de casa com um veículo. Então, eu não tenho carro há 10 anos. Eu achei interessante esse dado, inclusive, fiz uma gravação e vou levar para o prefeito Zé Naldo Contini, que o prefeito nesta cidade que foi Barcelona tirou um dia para andar como deficiente físico e conhecer e inloco e vivenciar todos os problemas da questão da acessibilidade. A questão da acessibilidade. Ele passou um dia numa cadeira de roda, 24 horas, vivenciando todas as coisas. Então, eu fiz uma gravação e vou levar para o prefeito Zé Naldo Contini sobre essa questão. Eu achei muito interessante. Um grande problema que nós temos também, Carlos Santos, é que a questão que você falou aí, transporte público de qualidade. Se nós tivermos, você vai em Tóquia, em Londres, em Barcelona, em todos os lugares, é o transporte público. Você precisa usar carro eventualmente por uma necessidade, às vezes, uma emergência. Então, precisamos melhorar isso, essa questão do transporte público e você diminui. O que aconteceu hoje com a questão das motocicletas? Hoje, as motocicletas já estão quase ultrapassando a quantidade de carros. Porque ela é econômica, é barata, relativamente barata e é um transporte extraordinário, excelente. O problema é quem senta em cima dela. Aí vem a imprudência, a negligência, a imperícia. Hélio, me diz uma coisa. Morre, no estado do Pará, 1.3 motociclista por dia. Quer dizer, a cada 10 dias, morrem 13 pessoas. Exatamente. Me diz uma coisa, Hélio, você não acha que passa necessariamente pela questão da educação, de convivência no trânsito? Não seria o caso de um investimento maior nas pessoas na questão educacional? Com certeza. A escola é o local preferencial para a gente moldar um comportamento social mais ético, mais responsável, de respeitoso com outra pessoa. O pessoal que já entortou na vida é mais complicado. Tem que aplicar a lei, coisa e tal, vem a punição, enfim. Mas é um problema grave e aí a importância da família e a importância de você no carro não jogar coisa para fora do carro, respeitar o sinal, não subir na calçada. Porque se você faz isso, você está dando exemplo para os filhos. Parar em fila dupla na frente do colégio, em fila tripla, todo mundo vai achar, a criança vai achar que aquilo é normal. Então o exemplo arrasta. Então é fundamental, é importante que os pais tenham essa responsabilidade, porque depois fica dependendo da polícia. Vai querer que a polícia resolva um problema desse que não vai resolver que é um problema de casa. E aí é uma coisa muito complicada. Um problema cultural. Claro. Agora, o que eu percebo também é que, por exemplo, quando a pessoa, o brasileiro, que normalmente incorre nesses riscos que você observou, quando chega numa cidade, como é Barcelona, onde as coisas funcionam e tem essa organização, ela logo se adapta ao costume local e começa a não cometer esses riscos, esses erros, de formas que eu entendo que a educação é fundamental para ser investido, para conscientizar as pessoas a não cometerem erros. Isso fazendo um efeito multiplicador. Eu acredito que esta seria uma grande, o maior investimento deveria ser na educação para conscientizar as pessoas a evitar e cometer erros no trânsito. Mas, voltando à questão do trânsito, esta ação conjunta do governo do Estado e da Prefeitura de Belém, do DETRAN e da CEMOB. Quais são as providências, quais são as ações que estão sendo tomadas neste sentido? Pois é, nós temos aí uma série de ações. Uma delas, o PROPAS, por exemplo, faz trabalho nas escolas, envolvendo os professores, os alunos, uma coisa importante é a questão do protagonismo juvenil. Um jovem, um adolescente convencido dessas questões todas que a gente está falando aqui, da importância do respeito às normas de trânsito, do respeito às outras pessoas, ele convence às vezes muito mais facilmente o outro jovem do que às vezes outra pessoa. Então, é importante que a gente trabalhe com a escola, com o jovem, com as crianças, para que a gente possa ter esta formação educacional em tudo na vida, mas fundamentalmente também no trânsito, porque nós estamos falando da vida das pessoas, de morte de pessoas, a maioria das pessoas que morrem no trânsito, principalmente nos acidentes de motocicleta, tem menos de 25 anos de idade. Olha só, e são milhares que estão aí com sequelas, alguns só mexem os olhos, porque quebrou a coluna, vão ficar na cama o resto das suas vidas, e aí, acamado, alguém tem que ficar 24 horas do lado dele, deixa o trabalho. Essas pessoas acamadas, elas facilmente pegam pneumonia, pegam escaras, aquelas feridas, vai para o hospital, vai para a UTI, passa dias e dias. Por que que às vezes nós não temos leito às vezes para o idoso que cai no banheiro e quebra, por exemplo, o fêmur, o osso da perna? Porque as UTIs estão lotadas de jovens. Aí o cirurgião, com toda a razão, vai dizer, não, não posso operar porque preciso da retaguarda de UTI e lá está cheio de jovens, de 22, 23, 24 anos. Então é um problema. Aí esse idoso fica na cama lá no hospital, aí vem a imprensa, vem o Ministério Público, vem todo mundo e aí a Secretaria de Saúde muitas vezes tem que levar para um hospital particular para resolver um problema que não é, na verdade, a saúde hoje, na questão da sirentalidade do trânsito, está tratando consequência, não está cuidando da causa. Por isso que a Secretaria tem aí, tem programas, nós estamos trabalhando muito isso para ajudar outras políticas e fundamentalmente convencer e sensibilizar cada cidadão e cidadã desse estado, desse país a ter mais cuidado, a respeitar as leis, a respeitar a lei no trânsito, é respeitar o outro, é respeitar a si mesmo e evitar essa mortandade e um custo absurdo disso, como eu te falei. A saúde no Brasil já é subfinanciada, nós temos pouco recurso para a saúde, aí nós ficamos cuidando de coisas que não dependem da saúde. E tem outras coisas também, gestação na adolescência, obesidade. Você falou na adolescência, você falou no jovem aqui, olha, aqui estão meus filhos, esse aqui é meu filho, esse aqui é meu filho e eu falo para eles, disse, olha, o volante de um carro é uma arma. Como é que eu falo? Uma arma. O volante de um carro é uma arma. Então, vocês têm que ter muita cautela, paciência, respeitar os sinais de trânsito, vocês têm que ter realmente responsabilidade, porque carro é uma arma. E muitas vezes, o que eu observo é que os acidentes com os jovens acontecem justamente. Não é verdade? Agora, uma outra coisa. Uma coisa que também a gente precisa verificar é o seguinte, se você verificar a propaganda de carro, principalmente na televisão, ele induz as pessoas na velocidade, é potência, subir no morro, descer no morro, tem carro que até voa. Isso acaba induzindo as pessoas a correr. Então, é um negócio complicado. É como tinha antigamente aquelas propagandas de cigarro, o malboro, o cavalo, bonito, tudo aquilo induzia o jovem querer estar participando da vida, daquela maneira que ele via no vídeo, no filme e tudo. Não é verdade? Então, o carro quer mostrar que tem potência, que dá velocidade induz o jovem a querer fazer o mesmo, não é mesmo? Mas você ia falando mais sobre uma observação que eu lhe cortei. Pois é, essa questão da propaganda, a gente precisa ver isso aí, porque a mídia, quanto mais, por exemplo, e ela está lá para isso também, de apontar para a área da saúde que não tem leito, não tem isso, não tem aquilo, mas há uma sobrecarga dos serviços de saúde por conta, por exemplo, dessa questão do trânsito, por exemplo, de induzir a velocidade, não só carro, mas moto também. Por exemplo, a obesidade, a propaganda de refrigerantes, por exemplo, determinados horários que induzem as crianças, os carboidratos, as bolachas recheadas, tem um monte de coisa, e aí as crianças ficam no computador, tomando refrigerante, comendo sanduíche, sedentárias, vão ficar obesas, não vai ser a saúde que vai resolver isso. Então, é preciso trabalhar também com a mídia e ter essa responsabilidade de ter cuidado com isso, não só se preocupar com o que vai receber do ponto de vista das indústrias, mas também das consequências disso. Você deu o exemplo do cigarro, o cigarro tinha um negócio de dizer o cigarro, mas nós produzimos muito impostos, mas se você colocar o custo do câncer, era dez vezes mais do que se arrecadava com impostos com o cigarro. Então, para mostrar que essas coisas precisam ser bem analisadas, avaliadas, e não simplesmente pensar em arrecadações, mas ia precisar pensar nas consequências e na qualidade de vida das pessoas. Mas você falou sobre os custos do que se gasta com pessoas que são acidentadas e que poderiam ser investidos em novos hospitais. Exatamente. Se você entrar no site do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão auxiliar do Ministério do Planejamento, está lá claramente quanto custa, por exemplo, um óbito para o país de uma pessoa de 25 anos de idade numa rodovia. 648 mil reais. Então, eles levam em conta a questão do resgate, do SAMU, o atendimento pré-hospitalar, hospitalar, pós-hospitalar, e depois vem o óbito, seguro, e quanto essa pessoa vai deixar de contribuir para o país até os 70 anos de idade. Então, olha só, 646 mil reais é quanto custa. Porque, às vezes, a pessoa pensa o seguinte, ah, o Camada morreu, por exemplo, tem um acidente de ônibus, agora matou 21 pessoas lá no Espírito Santo. Ah, lá no Espírito Santo. Aquilo reflete no país todo. Porque aquelas pessoas vão deixar de participar de produzir para o país. Fora os problemas sociais que criam arrimos de família e tudo mais, desagregação social e tudo mais. Então, tem custo social, previdenciário, de todo tipo. Então, é preciso que todos compreendam isso, saibam disso, porque aí as pessoas vão tomar mais tenência na hora de trabalhar, de sair no trânsito, enfim, de participar do trânsito. Agora está chegando o verão, está chegando o verão, agora mês de julho, muita gente se deslocando para os balneários, especialmente para Mosqueiro, para Salinas, para Pardá. E qual a sua recomendação neste momento, através do programa Carlos Santos, para aquelas pessoas, para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa? É respeitar a vida. respeitar a vida é fundamental, cumprir as normas do trânsito, ter paciência, não usar a bebida alcoólica, e hoje nós temos um problema grave que está passando a bebida, que é o celular. As pessoas, por conta do uso do celular, durante a mobilidade que ela tem no carro, seja na moto, seja em qualquer veículo, está matando mais gente do que a própria bebida. Olha só, Muitas das vezes, muitas das vezes, a pessoa está no sinal, para o sinal, aí ela calcula, ah, vai dar um tempozinho de eu ver o sinal. Vai dar o WhatsApp. É, vai dar o WhatsApp. Eu já prestei atenção que tem gente que passa o WhatsApp porque não completou a frase ou alguma coisa parecida, o sinal abriu e já criou uma situação para quem está atrás. Exatamente. Então, isso é um detalhe muito importante, meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando o programa Carlos Santos. Nós estamos conversando neste momento com o doutor Hélio Franco, que está falando justamente sobre a causa principal de mortes. E não só mortes, aqueles que ficam com as sequelas de um acidente. E o custo disso para o país. E o custo disso para o país, para o Estado, para a cidade. De formas que, meus amigos, vamos ter responsabilidades. Isso que o doutor o Hélio falou, é muito importante na questão do celular. É melhor até desligar o celular na hora que você entrar. Sem tocar. Sem tocar. Sem tocar. Já vê a vontade, aquele impulso de querer atender, e diz, poxa, a minha esposa vai ficar telefonando e eu não vou atender. Então, é melhor desligar. Desligar o celular e na próxima chegada, no seu próximo ponto, você volta a ligar e faz os contatos porque fica registrado as ligações que você deixou de atender. Não é isso, meu amigo Hélio? Mas você teria alguma coisa a acrescentar que nós não conversamos nesta manhã de sábado aqui no programa Carlos Santos, 10h53, meus amigos? Nós estamos com o doutor Hélio Franco da Secretaria de Saúde do Estado do Pará conversando sobre a questão do trânsito. Ok, ok, vamos já colocar o WhatsApp no ar, mas é muito importante essas informações aqui com o nosso amigo Hélio Franco. Pode acrescentar o que você gostaria de falar. Hoje mesmo a gente entrou em contato com, nós temos aqui clubes de motociclistas, motogrupistas e tudo mais, tem um grupo de pessoas que saem aos sábados, domingos, vão para as estradas, rodovias, todos paramentados, que cumprem rigorosamente a lei, são exemplos para os outros usuários da motocicleta, então a gente quer que eles sejam exemplos de respeito à vida e com certeza estará ajudando a saúde. A saúde, os serviços de saúde precisam de recursos porque a sociedade, a população vai envelhecendo. Daqui a 15, 20 anos nós vamos ter no Estado do Pará mais idosos como eu do que crianças de 0 a 5 anos e aí você precisa, a questão da acessibilidade que você falou aí do prefeito de Barcelona dando um exemplo, mas também tem as doenças crônico-degenerativas, Pax, Alzheimer, hipertensão, diabetes, derrames, infarto, que é preciso ter recursos para isso. E aí se a gente ficar gastando duzentos e tantos milhões por ano com coisas evitáveis, como é que nós vamos ficar? Vai haver um desequilíbrio entre a receita e as necessidades de se aplicar na saúde. Exatamente. Então a gente conclama cada cidadão, o pai, a mãe, que tem criança em casa, já começa a dedicar, dá exemplo, bons exemplos dessas crianças para que a gente evitar dor, sofrimento e morte, além dos impactos sociais e econômicos que isso produz para o Estado, para a cidade e para o Brasil. E ficar claro, trânsito não é só um problema de Detran, não, tem gente que tem essa ideia, que é o Detran, Detran e tudo mais. Claro que o poder público tem a sua responsabilidade nisso, de regulamentar, de cobrar, de fiscalizar, de ter estradas e ruas boas para transitar, mas é responsabilidade intransferível de cidadania. Cada um cuidar do seu próprio espaço e ter a responsabilidade de evitar o respeito ao outro. Isso é fundamental. Mais alguma coisa? Não, não, eu queria, depois que tivesse outro momento, eu queria tratar aqui de um outro problema também grave, que nós temos, que é a mortalidade materna, mas a gente pode ficar para um outro momento. Vamos combinar para um outro programa, nós tratarmos desta questão da responsabilidade e da saúde materna em todo o nosso Estado. E quanto à saúde como um todo no Estado, nas várias regiões do Estado, como é que está essa questão dos hospitais regionais pelo Estado? O Pará é um dos estados que tem os melhores, talvez os melhores hospitais regionais do Brasil. Nós temos aí dezesseis hospitais nas regiões. Nós temos treze regiões de saúde, só uma delas que não tem ainda um hospital regional, que é o caso da segunda, que é aqui Santa Isabel e Arredores. Mas nas outras todas nós temos um hospital regional de alta resolubilidade. Para você ter uma ideia, o hospital de Santarém, por exemplo, manda no máximo cinco pessoas para cá por ano. Resolubilidade. Redenção já faz transplante, e todos eles, Altamira e tudo mais. O hospital de Breves? Breves, um hospital muito bom, resolutivo também, que precisa ser incrementado mais serviço. Mas como a gente gasta mais de 200 milhões com coisas que poderiam ser evitadas, a gente às vezes não tem como incrementar mais serviço nesses hospitais. Por exemplo, parto tecnológico, tem que mudar de 10 em 10 anos. Tomografia, ressonância magnética, ultrassom, etc. Que a tecnologia fica ultrapassada, chega novos... O desgaste natural. E aí, como é que você vai fazer isso se está gastando com muitas outras coisas? Aí, às vezes, as pessoas perguntam, como é que está a saúde? Porque as pessoas, o senso comum confunde saúde com serviço de saúde. Saúde é qualidade de vida, salário, emprego, segurança, né? Agora, você vê o seguinte, quando eu nasci, as pessoas viviam, em média, 45 anos, em 1950. Hoje, aqui no Pará, já está quase chegando nos 80. Eu sou de 51. Pois é, você é mais novo do que eu ainda. Então, naquela época, a média de vida das pessoas era de 50 anos. Hoje, está quase em 80. Por quê? Evidentemente, que não é só o serviço de saúde que contribui para isso. Qualidade de vida, as pessoas vivem melhor, comem melhor, etc. Então, todos têm que trabalhar A alimentação, o exercício... A alimentação já está passando do limite agora. Antes, tinha problema de desnutrição, subnutrição. Hoje, já tem obesidade, por causa dos alimentos, por exemplo, e do sedentarismo. Então, nós temos essa dificuldade hoje. Tem países aí que vai chegar num ponto tal de longevidade e começa a diminuir por conta de doenças que vão acometer pessoas mais jovens, como o infarto, o miocárdio, os derrames. Então, é preciso cuidar dessas questões todas. E aí, a saúde no estado do Pará, para você ter uma ideia, aliás, o Diário do Pará lançou aquele anuário dele, você botou uma página lá que diz assim, dados do Pará. Eles não falam muito nisso aí. A mortalidade geral no Pará está em torno de cinco óbitos para cada grupo de mil durante um ano. Então, é uma mortalidade razoável para um estado das dimensões que nós temos, 8 milhões e 300 mil habitantes. Nós temos ainda muita pobreza, a metade do estado hoje recebe Bolsa Família. Nós temos 14% de alfabetos, que é um problema também que reproduz na saúde. A ONU diz o seguinte, nenhum país no mundo vai baixar de 10 óbitos de criança por mil nascidos vivos se não acabar com o analfabetismo especialmente das mulheres. Então, tem coisas que estão fora da saúde, mas que sobram. Que repercutem na saúde. Repercutem na saúde, né? Então, agora, nessa crise econômica, 14 milhões de desentregados, isso acaba repercutindo. Problema de depressão, por exemplo, alterações mentais, uso de drogas, bebidas, etc. É, a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter renda e vai repercutir na saúde. Com certeza. E não vai ser remédio comprimidos e inscrições que vão resolver isso. Mas, às vezes, é preciso usar nas quadros críticos, né? Mas é preciso também ter essa consciência de que as coisas não dependem disso. Tem gente que acha, por exemplo, que a questão da segurança depende de polícia. A polícia é parte da coisa. A origem do problema é outra. A causa normalmente são outras causas. Mas teve gente aí que já até ganhou o governo com essa ideia de que a polícia é na rua que vai resolver problema de segurança. Não é verdade isso. Ela é importante, é necessária, mas ela sozinha não vai resolver. Assim como o Detran não vai resolver. Uma coisa importante no trânsito que a gente esqueceu de falar é a questão da municipalização do trânsito. Levar para o município que ele conheça as suas realidades. Não ficar dependendo do Estado regulamentar situações lá em Brejo Grande do Araguaia, em Pissarro. Quem está próximo da população que a ponta é que está que entende melhor e que pode dar encaminhamento das soluções. Exatamente. Então é preciso o Estado do Pará ainda tem poucos municípios que municipalizaram o trânsito. E as estatísticas mostram onde municipaliza a coisa costuma estar melhor. E nós tivemos problemas graves aqui com os grandes projetos. Carajás, Belo Monte, Altamira, por exemplo, Paralpebas é onde acontece mais acidentes de trânsito no Estado. Altamira agora deu uma diminuída porque a obra lá passou aquela fase aguda, né? Mas esses grandes projetos sem que antes você tenha uma estruturação na área de segurança, educação e saúde e aí sobra para o Estado do Pará. Assim como a história de terra, né? A luta pela terra, a briga pela terra no Estado do Pará depende muito de que nós estamos aí há quantos anos sem fazer a tal da reforma agrária. Os Estados Unidos, papas do capitalismo já fez a reforma agrária deles e aqui nós não fizemos. Essa história de pau daquela fazenda está há 10 anos lá com aquela confusão e não se resolve. Aí sobra o Estado e vira manchete nacional. No dia desse saiu que é a Altamira a cidade mais violenta do Brasil. Mas não dizem por quê. Por causa do grande projeto sem estruturar evidentemente que o Acuna traz consequências. dobrou a população. O que você quer? Aí aparece no jornal que é a cidade mais mas tem que explicar por quê. É muito cômodo só dizer um numerozinho lá. Ok. Amigo Hélio Franco obrigado por ter vindo aqui você está convidado para virmos em outra oportunidade falar mais sobre a saúde do nosso Estado. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Carlos Santos. Muito obrigado. Obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e eu volto já com outro assunto no programa Carlos Santos. Um bom dia a você que está chegando agora no programa Carlos Santos. Eu volto já. De programa Carlos Santos CYI 531 Rádio Marajoara M 1130 KHz Onda Média CYG 361 4.955 KHz Onda Tropical Emissora do Sistema Marajoara de Comunicação Uma empresa do grupo Carlos Santos O amigo do povo Super Marajoara News Super Marajoara News Você Por dentro de tudo que acontece no Pará No Brasil E no mundo Os comerciantes brasileiros venderam menos em maio A boa notícia é que a queda foi pequena de apenas 0.01% E na comparação com abril houve alta de 0.6% também por conta do Dia das Mães O resultado da chamada pesquisa de atividade do comércio feita pela Serasa indica uma ligeira melhora da economia Os responsáveis pelo estudo reconheceram que a inflação e os juros diminuíram o que é positivo e pode puxar as vendas Mas avaliaram que o desemprego em alta ainda prejudica o movimento no comércio No acumulado do ano o setor que mais sofreu com a queda nas vendas foi o de materiais de construção com recuo de quase 14% Na sequência aparecem as lojas de móveis e eletrônicos e depois as de roupas calçados e acessórios Informação é aqui Super Marajoara News As principais informações do Estado do Pará do Brasil e do mundo Vinte e nove de junho é dia de feira em Marituba Frutas, verduras, legumes tucupi, farinha e muito mais Tudo fresquinho direto do produtor É a Feira da Agricultura Familiar da Região de Integração Guajará Quinta, dia vinte e nove até uma da tarde no Ginásio Poliesportivo de Marituba BR trezentos e dezesseis ao lado da Emater Produtos de qualidade direto do campo pra você Realização Emater Governo do Pará A Vistão Tudo para sua casa com o menor preço à vista Padre Eutíquio com Manuel Barata Voltamos a apresentar Programa Carlos Santos Oferecimento A Vistão O menor preço à vista É sucesso Carlos Santos Obrigado, obrigado É onze e cinco minutos Programa Carlos Santos Você mande a sua mensagem de voz para o WhatsApp 991-6011-30 Hoje é dia de você aproveitar as ofertas no Abistão Na esquina da Economia Olha só Estas ofertas No Abistão Você vai comprar um rack somente dez parcelas de vinte e quatro e noventa Um armário de cozinha somente dez parcelas de vinte e nove e noventa Você vai comprar um colchão de mola pelo menor preço da cidade de um guarda-roupa Somente dez parcelas de quarenta e nove e noventa Dez parcelas de quarenta e nove e noventa no Abistão da Esquina da Economia na Manuel Barata com a Padre Eutíquio A sua mensagem de voz vale cem reais Olha eu tenho os cem reais que eu quero dar pra você Aqui está Olha Cem reais que eu quero dar pra você Hoje Você manda a sua mensagem agora No 991-6011-30 Quer Esses cem reais Esses cem reais você quer É seu 991-6011-30 A sua mensagem de voz vale Quer Quer Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Cem reais pra você Roda Roda Oi Carlos Santos Estou em Mosqueiro assistindo seu programa pelo Facebook Um abraço Bora Cem reais Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Cem reais pra você Agora Roda mais um Bom dia Carlos Santos Aqui é Roberto Pegóva Inspetor da Ordem dos Músicos do Brasil Brasil Falando de Fortaleza Ceará É um prazer falar com vocês Um feliz sábado Bem abençoado Obrigado Fortaleza que está acompanhando Quem quer dinheiro Cem reais Cem reais Eu estou dando Cem reais Quem quer dinheiro É WhatsApp 991-6011-30 Vai chover Agora de ligação Cem reais Pra você Roda Roda Bom dia Meu amigo Carlos Santos Aqui é o Paulo Aqui é o Paulo De Barca Arena Estamos ligadinho No seu programa Obrigado Barca Arena Quem quer Cem reais Pra você Agora Pode ligar O Band Baçu A mensagem De voz É 991-6011-30 Cem reais Pra você Roda Roda Bom dia Carlos Santos Aqui é Roberto Pegóva Inspetor da Ordem dos Músicos do Brasil Falando de Fortaleza Ceará É um prazer Falar com vocês Um feliz Sábado Bem abençoado Ok Fortaleza Dando uma grande audiência Olha Cem reais Tá novinho Esperando por você Aqui no meu bolso E pra você É 9 1 É 991-6011-30 É o programa Carlos Santos 10 Não 11 8 Mais um Roda Roda Bom dia Carlos Santos Aqui é o José Augusto Do Telégrafo Tô te acompanhando Pelo Facebook Aqui Aqui da Passagem São João Bairro do Telégrafo Ok Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Mais gente Ligando Olha o pessoal Quer ganhar Olha só Essa nota Vai no meu bolso Pra você Cem reais Roda Roda Tão ligado É o dia Bandeira Do bairro Bom sucesso Imperatriz Maranhão Alô Maranhão Obrigado Obrigado Cem reais Pra você Cem reais Pra você Agora É Onze e nove Onze e nove Cem reais Só daqui a pouco Mais Olha Continua Eu já vou dar pra esse aqui Esse aqui Quem foi que ganhou Vem cá Vem aqui comigo Cadê a cadeira aqui Pra ele Sentar aqui Do meu lado É agradecer A Olha Quatro mil Quinhentos e noventa e seis Seguidores Instagram Da Super Marajoara Olha Nós já estamos Com quatro mil Quinhentos e noventa E dois seguidores Do Instagram Da Super Você pode se adicionar É no Instagram Da Super Marajoara É Super Marajoara E você já vai Estar participando Tá bom? Eu quero mandar um abraço A vocês que estão Acompanhando o programa Carlos Santos Em qualquer lugar Vem cá Sérgio É Sérgio É Mário Sérgio Seu nome? Mário Sérgio Mário Sérgio Você mora onde Mário? Eu sou do bairro Da Cidade Velha Você participou do programa? Isso Sábado passado Sábado passado Cem reais pra você Com o Silvinho Santos Que estava fazendo o programa Cem reais pra você E também uma caixa de chocolate Ainda ganha uma caixa de chocolate Da Cacau Show Olha Cacau Show Aqui está o seu Cem reais Ah pode botar no seu Posso botar no seu bolso? É do meu bolso Pro seu bolso Pronto É do meu bolso Pro seu bolso E um chocolate Gosta de chocolate? Com certeza Cacau Show E a Marajoara Arrebentando aí Nessa união E com certeza Primeiro que eu queria agradecer a Deus Porque sem Deus Eu não sou nada Nunca fui e jamais serei É verdade E muito obrigado Muito obrigado E pela Rádio Marajoara Que faz aí Com certeza Essa promoção Chamando esse ouvinte Maravilhoso Queria mandar um abraço Para a Cidade Velha Tá bom Mostra o teu dinheiro aí Na teu bolso Para a fotografia Para a rendida Mostra aí Cem reais no seu bolso Olha aí Cem reais no seu bolso Aqui no programa Carlos Santos Agora pode mandar um alô aí Para o pessoal da Cidade Velha Com certeza Alô Cidade Velha Bom dia Bom dia para toda a rapaziada Para vocês Toda essa multidão Que acompanha o programa Do Carlos Santos Do Silvinho Santos Obrigado Eu Mário Sérgio Fico muito feliz Obrigado Mário Parabéns Rádio Marajoara Qual é o seu endereço Lá na Lá na Cidade Velha No final da Cidade Velha Lá na Beira Mar Obrigado Um abraço para você Mário Sérgio Muito obrigado Continue participando do programa Para ganhar outras vezes também Tá bom? Muito obrigado Carlos Santos Tudo de bom Tudo de ótimo Para você 1111 Eu chamo o Diminite De qualquer ponto da cidade Alô Diminite Onde você está Diminite? Eu quero apenas agradecer Alô? Diminite 1111 Programa Carlos Santos Olha Muito obrigado Mais uma vez Aos 4592 Seguidores Do Instagram Da Super Marajoara Você coloca lá Você se adiciona lá É Super Marajoara No Instagram Tá bom? Hoje tem ofertas No Avistão Hoje tem ofertas No Avistão É o programa Carlos Santos O Andrei está aqui comigo Vendedor do Avistão Tudo bem? Tudo bem Andrei Andrei Fala aqui no microfone Mais pertinho aqui Andrei Como é que O Andrei é vendedor Do Avistão Mais pertinho Mais pertinho O Andrei é vendedor Do Avistão Está aqui comigo Ao vivo E como é que estão Hoje as ofertas Primeiro dá um teu bom dia Aqui no programa Andrei Vendedor do Avistão É isso aí Muito bom dia Nossos amigos ouvintes Está um privilégio Primeiramente estar aqui Agora ao vivo Né seu Carlos Nossa Seu Carlos No Avistão Hoje está pegando fogo São João Mês de São João Mês de promoção É no Avistão Minha gente Olha seu Carlos Só uma promoção rapidinho Cama Unibox Cama Unibox Unibox Cama casal Unibox 399 Hoje é o melhor preço Do comércio É aqui no Avistão E não é só cama Unibox Não A gente tem hoje Também Hoje fala colchão De mola A partir de 499 Na esquina da Economia Na Badeu Barata Com a Padre Otigo Mais uma oferta Lá no Avistão Hoje Papai Mamãe Né que está montando O quartinho Do bebê Hoje Besso no Avistão A partir de 299 reais Em 10 pagamentos Sem juros A única loja Hoje não começa Seu Carlos Né que não cobra frete E nem montagem É o Avistão Na esquina da Economia Na Manel Barata Com a Padre Otigo Você já sabe Hoje E todos os dias De segunda A sábado Avistão Na esquina da Economia Não tem filial Você vai direto E economiza Em móveis Colchões E estofados O menor preço Avista Olha nós estamos hoje Com 3.293 Seguidores No Avistão Você adiciona lá Avistão 3 No Instagram No Avistão No Instagram No Avistão 3.392 Seguidores Hoje Se admita lá Se adicione lá No Instagram Do Avistão Mais uma oferta Mais uma oferta Para nós Olha só seu Carlos Amigo ouvinte Olha só meu querido Você que está montando a sala É no Avistão Conjunto de estofado Hoje no Avistão 3 e 2 lugares Valor 699 É o estofado Mais barato Hoje no comércio Seu Carlos É aqui no Avistão Apenas 699 E você me pergunta Andrei As e quantas vezes 10 vezes Sem entrada E sem juros Não coba a taxa de entrega E nem de montagem É o Avistão Até que horas o Avistão Vai estar funcionando Hoje sábado Olha seu Carlos Hoje o horário especial Até as 17 horas A loja toda Preparada Para estar atendendo você Meu amigo ouvinte Vem para o Avistão Vem para o Avistão Você não vai se arrepender Hoje com certeza Queimão de preços É no Avistão Na esquina da Economia Na Manoel Barata Com a Padre Antique Móveis, colchões, estofados Bicicletas Na esquina da Economia Avistão O menor preço à vista 45 anos Vendendo barato Você é meu convidado Você é minha convidada E o Andrei Vai estar lá Esperando por você Ele vai atender Da melhor qualidade Mais algum recadinho Andrei? Olha só Sábado Carlos Né? Esse período de férias O Avistão Faz entrega Falar mosqueiro Gente Não cobra nada De taxa de entrega Vem para o Avistão Vem economizar Loja toda em 10 vezes Sem juros O São João está passando Gente Mas as promoções Vão continuar na Avistão Não tem problema É só procurar Aqui a equipe de venda Do Avistão Que com certeza Hoje é o melhor Atendimento do comércio O Andrei vai estar Aguardando por você Ok Valeu Valeu Andrei Vendedor do Avistão O Jim Knight O repórter Que está em todo lugar Aliás Daqui a pouco Eu vou rodar aqui Uma entrevista Que o Jim Knight Fez Com exclusividade Com o governador Simão Jatende O governador Simão Jatende Já está em Belém Graças a Deus Com saúde Está bem E vocês vão ouvir Daqui a pouco A entrevista Exclusiva Que o Jim Knight Fez Na chegada Do governador Alô Jim Knight É com você Meu amigo Carlos Santos Realmente foi uma odisseia Conseguir essa entrevista Com toda a exclusividade Da Super Mara Joás Eu estava de plantão No aeroporto Esperando O avião chegar Só que ele veio Num voo especial Ele estava no hangar Do governo do estado E o que foi que aconteceu Simplesmente Quando eu saí Do aeroporto internacional Para ir para o hangar Do estado Ele já tinha saído Aí eu saí seguindo O carro Fomos até a casa dele Eu estava preocupado De ele chegar E entrar E o pessoal Da segurança Não dá espaço Porque realmente É o chefe de estado A gente tem que respeitar Só que aconteceu o seguinte Ele simplesmente Chegou na porta Da casa dele Desceu do carro E foi atender O repórter Da Marajoara de Minas Eu me senti honrado Porque afinal de contas Você sabe Que é muito difícil A gente conseguir Uma entrevista Com exclusividade Mas eu estou aqui No ver o feio Do Beto e Cherozinha Que vai mandar um abraço Para você Carlos Santos Oi Carlos Santos Meu amigo Oi Carlos Santos Meu amigo Tudo bom Oi Carlos Santos Oi Oi Alô A gente está com um problema O que é que nós temos Para esse São João Uma menina Para meninos Para quem está carente Para quem está sozinho Para quem está sozinha Conta para você Um banho de cheiro Um banho de São João Está aqui Olha Tem abre caminho Chega-te a mim Vai buscar quem está longe Jora nos teus pés Passa queira Achar quem queira Pega não te larga Chega lá e chora Igual umas cachorrinhas Agora menina uma coisa Bete Falta de dinheiro Isso aqui resolve também Ajuda O cara está com amor Está tudo certo É financeiramente Tem um banho Que é o dinheiro em penca Ganha aqui ganha com lá O irapuru É outro tipo de erva Já para dinheiro Agora chama dinheiro Agora evidentemente tem que ter a fé Não Essas ervas têm um potencial muito forte Tem poder Com certeza funciona Tanto faz ter fé como não Funciona de verdade Funciona de verdade Você está precisando ver que o problema está resolvido Está resolvido Aí depois vem aqui Pega o negócio A mulherada Pega umas cachas travosa Para fazer o aceio vaginal Para ela ficar apertadinha Agora sozinha Pronto Está ferrada Está ferrada mesmo Acabou Está ferrada Muito obrigado 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 Olha só Vem para cá Vem para cá Para o governo Tem a colô Tem toda uma série De atendentes Para que você possa realmente Ter um São João Bem bacão Bem legal A gente está ouvindo de tudo Mas tem que ter um pouquinho de fé Porque afinal de contas Sem a fé Não adianta E daqui a pouquinho Eu estou de volta Daqui a pouquinho Tem a entrevista Com o governador Carlos Santos E você vai sentir Da alegria Do maior paraense Está presente aqui Na 1730 É com você Carlos Santos Obrigado Obrigado Abraço a vocês Aí do Ver o Peso Obrigado a cheirosinha A todos vocês Aí do Ver o Peso Pela grande audiência 11 e 19 Olha Governo teme Que barreira americana A carne Seja adotada Por outros países Eu vi A entrevista Do ministro Da fazenda Henrique Meirelles Ele está Muito preocupado O ministro Tenta se encontrar Na próxima semana Com autoridades Do governo americano Para resolver Para ter a reversão Desta medida Eu assisti A entrevista Completa Do ministro Henrique Meirelles Ele está Muito preocupado Pelo seguinte O governo americano É apenas Uma parte Desta exportação Da carne brasileira Mas ele teme Pela repercussão Para com outros países E com isso Geraria um grande desemprego No nosso país Caso Outros países Tomem A mesma posição Dos Estados Unidos É muito preocupante Esta questão Que se bloqueia A importação De carne Em outros países Como o governo americano Tomou uma posição No dia de ontem É muito preocupante Isso Olha O sábio Picanço Manda Bom dia Bom dia Meu amigo Carmo Santos Nosso mago Das comunicações No norte E nordeste Divertida Quadra Junina Manaus Nas ondas Da Marajoara Alô Manaus Um abraço Para vocês O Marcelo Xavier Dá um bom dia Também Um grande abraço Você pode curtir Aí E compartilhar O Facebook Nas ondas Do rádio Também quero mandar Um abraço A vocês Que estão mandando É pela Deixa eu ver Alguns Deixa eu ler Alguns Que estão aqui O Nelsinho Rodrigues Diz Bom dia Carlinho Seu amigo Nelsinho Rodrigues Muito obrigado A você Nelsinho Patrícia Palermo Manda um abraço De Barcarina Murucupi A Sofia Gomes Dá um bom dia A Olga Líbia Manda um alô Para Macapá Olga Um abraço Para vocês Em Macapá A Patrícia Diz o seguinte Manda um abraço Para Barca Arena Um abraço Para vocês Em Barca Arena O Gilvan Guimarães Sempre comprei No Avistão Um armário De quarto Comprei Na Pedreira No Avistão No Avistão Estava Carlos Santos Trezentos e sete Compartilhamentos Tem março Em Marcos De 2018 Brasileiro Tem uma linha De ser retardatário Não é verdade Então Ele posto Tem capacidade De atender Até mil Deleitores Por dia E o melhor Carlos Santos Não precisa De agendamento Porque nos outros Postos de atendimento É necessário Que você faça Um agendamento Para que você Receba atendimento O atendimento Será feito Lá no Galpão 10 A Companhia Dota E do Pará Então Esse é o maior Posto de atendimento Para a coleta biométrica Tem capacidade Para receber Mais de mil pessoas Por dia O atendimento Será feito Até as quatro Horas da tarde De sete da manhã Até quatro Horas da tarde Mas Lá Com o documento De identidade Quem tiver O título Deve levar Para um comprovante De residência Então No Galpão 10 Da CDT Ali Pode ir lá Direto Para fazer o cadastro É para você Calificar Ok Obrigado Patrícia Medeiros Daqui a pouco Você volta Com mais informações Cem reais Para você Olha só Eu tenho cem reais Para você Do meu bolso Para o seu bolso Temer Menor aprovação Em vinte e oito anos Aponta pesquisa Segundo o levantamento Somente sete por cento Dos entrevistados Consideram O governo Do presidente Temer Ótimo O bom Sete Vinte e quatro Nós Temos informações Da Fórmula Um Acabou agora o treino Oficial Do GP Do Azerbaijão Na cidade de Baku Na capital Daquele país Uma cidade mais Bonita do mundo Luiz E amanhã E amanhã tem a Alemanha E contra a seleção De camarão Chile e De Chile e Austrália Mensagem da Andréia Andréia Os problemas Sábio Constitucional E esses números Transsocial E a nossa consciência E até a Super Marajo A participação Através do Facebook Láteis da Cacau Zenaide Ferreira Aqui está Aqui está o meu filho Carlos Alberto Santos Que vai falar No seu quadro Aqui no programa Carlos Santos Roda a vinheta Cultura Pop Com Carlos Alberto Bom dia Bom dia pai Bom dia a todos os ouvintes Da Rádio Marajoara Que estão vindo pela rádio Estão vindo pelo Facebook Pelo Instagram Pela internet Bom dia E antes de eu dar A minha recomendação Dessa semana Eu só queria falar Novamente De uma recomendação Que já dei Anteriormente E Estreou A nova temporada Três semanas atrás Que é o House of Cards Eu já assisti A temporada inteira E de novo Quero recomendar Para qualquer um Que não tenha assistido É muito boa É uma série de política E tal Não vou entrar em detalhes Agora Porque eu já falei Em outro Mas já assisti A temporada E Continua a minha recomendação Que foi muito boa Só Sobre essa Essa série House of Cards House of Cards Em inglês Em português Sim fica Casa de Cards Assim Casa de Cards Aquela pirâmide Tem muito a ver Casalberto Com o que está acontecendo Na política brasileira Na sua avaliação Sim Como eu Como eu já falei Em um programa anterior Tem É A história Basicamente Os pontos principais Da história Da série E o que está acontecendo Atualmente Na política brasileira Quem assistir a série Sabe o que está acontecendo Consegue notar Semelhanças Praticamente idênticas Esse negócio De luta Para o poder E tal Chegar à presidência Impeachment Essas coisas E a série Serve muito Para entender Todas essas coisas Que estão acontecendo E as pessoas Podem assistir No Netflix No Netflix Essa é uma série Original do Netflix E tem alguma Está disponibilizado No Youtube Alguma coisa? Não, no Youtube não Tem também DVD Blu-ray Pode comprar E tal Mas o mais fácil Acesso realmente É o Netflix Pode ser uma série Original do Netflix O que me leva A minha recomendação Dessa semana Que também é uma série Do Netflix House of Cards É a série mais antiga Do Netflix E essa A minha recomendação De hoje É a segunda série Mais antiga Que é Orange The New Black Que em português Significa que Laranja É o novo preto Laranja É o novo preto Laranja É o novo preto Orange The New Black É o nome da série Em inglês E é uma série Sobre A série Ela é passada Dentro de uma prisão Feminina É uma prisão De segurança Uma prisão normal Não de segurança Máxima Feminina Nos Estados Unidos É baseada Numa história real E assim como House of Cards Serve para a gente Que é a série de política Serve para a gente Fazer uma comparação Com o mundo real Entender o que está acontecendo Na política de hoje Essa série Orange The New Black Serve também Para os telespectadores Quem assiste a série Tentar compreender Um pouco mais O que passa No dia a dia Da prisão Não só feminina Mas tipo Prisões no geral E tal Porque Querendo ou não Surge muito preconceito Assim As pessoas falando Ah não sei o que Coisas como Bandido bom É bandido morto E tal Essas coisas E não que eu esteja Concordando Ou discordando De afirmações Como essa Mas vendo Essa série Você pode ver O que as pessoas Passam As pessoas que estão Na prisão Passam No dia a dia Elas podem ter Merecido ou não Mas é injusto O modo como Elas são tratadas E tal na série E como é baseado Em fatos reais Isso acontece De verdade Até coisas piores E a prisão Ela serve pra Reabilitar Reconstruir O indivíduo Não Ressocializar Sim Ressocializar Tipo Tá A pessoa cometer Um crime Aí ela vai presa Aí É sim Como castigo Tipo Crime e castigo A prisão Só que também É pra reabilitar E transformar Ela numa nova pessoa O que nem sempre acontece Às vezes os focos Das prisões É só fazer Os prisioneiros Soferem E tal Ok Mais algum detalhe Não Essa é a minha recomendação Dessa semana Orange and New Black É uma série do Netflix E a nova temporada Lançou semana passada E eu tô assistindo Agora Ok Esse é o Carlos Alberto Souza Santos Meu filho Aqui no programa Carlos Santos Obrigado filho Vamos continuar Com a nossa alegria Jota Santos Da Rádio Guarani Não Da Rádio Chimango De Alenqué Alô Jota Santos É com você Bom dia Carlos Santos Bom dia ouvintes Da Super Rádio Marajoara As notícias de Alenqué Olha Fernando Coelho Garcia De 19 anos de idade Vugo bebê Foi preso Pelas equipes Da polícia civil E militar Assim que foi encontrado Um corpo de um homem De prenome Rose Morador da estrada Da praia Fernando foi preso Em uma rua Próximo a sua casa E segundo a polícia Fernando confessou Ter matado O idoso Quando dormia E segundo Fernando Teria matado Por vingança E teria presenciado O idoso Abusando De uma menina E para se vigar Cometeu o crime Usando Uma faca E um amortecedor Olha A polícia Não descarta A participação De uma segunda Pessoa No crime Olha Moradores De Alenqué Encendem Velas Em protesto A contra Falta de iluminação Pública Os moradores Disseram Que a escuridão Prejudica Quem precisa Ir à escola E até mesmo O trabalho A prefeitura De Alenqué Informou Que está tomando Medidas Necessárias Para resolver O problema Falta De iluminação De iluminação Pública Nas principais Ruas De Alenqué No oeste Do Pará De Foi alvo De protesto Nessa Nessa noite De terça-feira Olha Os moradores Incendeiam Velas Incendeiam velas Em vários bairros Do município Uma forma De chamar A atenção Do governo Para o problema Mais cedo Os vereadores Também Chegaram A acender Velas Durante A sessão Na câmara Os parlamentares Quertionam Os valores Recebidos Pela prefeitura Equivalente Trezentos e cinquenta mil Em taxa De iluminação E que não estão Sendo aplicadas Na manutenção Das luminárias Com as notícias De Jota Santos Da Rádio Chimango De Alenqué Oeste do Pará Para Super Marajoara No programa Carlos Santos Obrigado Pedro Paulo É com você Olá Carlos Santos Amigos da Super Marajoara Neste final de semana Continua o trabalho Da força tarefa Da segurança pública Claro Utilizando as polícias Servindo de par Com o apoio Da Guarda Municipal Hoje Sábado Nós vamos acompanhar Um trabalho Para já Segunda-feira A nossa patrulha Da cidade Um trabalho Das polícias Meu caro Carlos Santos Que vão frequentar As polícias Vão fazer Uma batida Série Nas lojas De conveniências Em especial Claro Naqueles Postos De combustíveis Que o motorista É bom Para abastecer Custem Todas as bebidas Nas lojas De conveniência Bebem até demais E depois Saem para A polícia Já tem uma relação De aproximadamente Trinta e dois Postos De combustíveis Onde a música Alta E a bebida Entra Madrugada Noite Adentro Lojas de conveniências Estão prejudicando Então a polícia Vai para verificar Esta situação Porque Quando a polícia Chega Ainda tem Alguns engraçadinhos Que dizem Sabe com quem Está falando Eu sou o filho Do seu culó De tal Eu sou o filho Da autoridade E mais alguma coisa Hoje Serão presos Ou serão detidos Aqueles que Bebem nas lojas De conveniência E depois Complicam O trânsito Da Grande Belém Pedro Paulo Ribeiro Super Marajora Segue no seu rádio Mais um campeão De audiência Obrigado Pedro Paulo Ribeiro Olha Cem reais Para você Meu amigo Do WhatsApp É 991-60 1130 E olha Eu tenho também Uma caixa Da Cacau Show De Chocolates Para você Participe Dei a sua mensagem Diga como você está Recebendo o nosso sinal Aí na sua cidade Aí no seu estado No WhatsApp 991-60 1130 Roda Roda Olá Bom dia Carlos Santos Um abraço Para você E toda a sua equipe Aqui é o Elis Planaltina De Goiás Obrigado Planaltina Goiás Está acompanhando O programa Carlos Santos Eu tenho cem reais Do meu bolso Para você Roda Roda Alô Carlos Santos Aqui é de Marudá Adalgisa Pinheiro Prestigiando o seu programa Muito bom Ótimo Amo esse programa Obrigado Marudá Muito obrigado Tem mais uma Eu quero deixar Para você Daqui a pouco eu volto Eu vou fazer um rápido intervalo E eu volto Já Aguardem O programa da gente Programa Carlos Santos CYI 531 Rádio Marajoara AM 1130 Kilohertz Onda Média Eu peço Exijo Eu faço Deixe de pedir Não abro mão do direito Que é meu e seu cidadão Quero o melhor do Pará Emprego e cidadania E mais cheque e moradia Mais saúde e educação E na hora de pagar E na hora de pagar Quero a nota fiscal Meu irmão Seja sua Se o CPF na nota Também é pleno em dinheiro Ganha você E o Pará inteiro Pra fazer o novo amanhã Peça nota fiscal cidadã 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 Que exige um Pará melhor Pede governo do Pará voltamos a apresentar programa Carlos Santos oferecimento Avistão, o menor preço à vista é sucesso Carlos Santos é o Avistão anunciando mais uma vez às 11h43, Dibnight é com você opa meu amigo Carlos, Carlos Santos, eu tô aqui no Jorunas tá, isso aqui é Jorunas né Jorunas 34, o Festival Folclórico de Belém, Pai Regional do Lopes, tá ok, apoio do governo do estado do Pará, Prefeitura, CEMOB e Polícia Militar e evidentemente também Avistão, tá a loja do amigo do povo Pai Regional do Parabéns tudo pronto, tudo no jeito é só o que você fala aqui né é verdade, muito bom dia Carlos Santos, meu amigo, de longas datas irmão do coração e o Carlos Santos conhece o festival, já participou algumas vezes e ele será sempre muito bem-vindo aqui no Jorunas principalmente aqui na nossa Irmandade em São Sebastião foram na verdade durante toda a eliminatória né, tivemos uma seletiva nove seletivas 147 grupos folclóricos quadrilhos fina né envolvendo 48 municípios do Pará e nós selecionamos 20 quadrilhos finas envolvendo até mesmo Marrochada o Carimbó de Barapanim e outras quadrilhas na verdade cômicas né de piada ali nas quadrilhas roceiras que vão se filar hoje a partir das 19h aqui na Rua dos Tamóios entre Travessas Bom Jardim e a Monte Alegre é aqui na Rua dos Tamóios entre Bom Jardim e Monte Alegre esse festival Carlos Santos já é pra ser patrimônio patrimônio cultural aqui do Jorunas é um evento que o poder público sabe que é uma tradição e não pode morrer todos os demais que já se acabaram né foi tudo por dificuldade nós tivemos esse ano uma dificuldade trêmula mas Deus é maior e tudo tá dando certo vai dar certo já deu e quero convidar todo o povo de Belém principalmente o Jorunense pra se fazer presente é um evento que divulga a cultura da terra aqui só se canta e só se toca folclore cultura aqui não há outro tipo de ritmo que não seja cultural folclórico e o povo do Jorunas automaticamente sabe que isso aqui é um evento anual que é feito sempre no último sábado do mês de junho aqui no Jorunas é uma das maiores do Pará parabéns parabéns porque afinal de contas é só o que se fala aqui é só o que se comenta tá ok as pessoas de outros os pais olha a segurança perfeita o palco tá chegando aqui decoração muito bonita e além claro evidentemente do concurso muito obrigado parabéns Carlos Santos manda um abraço especial pra você eu gosto muito do Carlos Santos é meu irmão do coração e saiba Carlos você e toda sua equipe no seu programa são sempre muito bem-vindos Marajoara essa casa Marajoara é minha casa eu amo essa rádio o pai olha quero dizer uma coisa pra você a noite eu estarei participando aqui chamando as quadrilhas e a Marajoara presente é com você Carlos Santos daqui a pouquinho eu tô de volta obrigado 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 é divinite obrigado a vocês aí todos acompanhando o programa Carlos Santos olha a presidente do tribunal regional eleitoral desembargadora Célia Regina deixou a sua mensagem para o programa Carlos Santos bem um bom dia pra você que tá sintonizado aqui na 1130 super Marajoara eu estou aqui na 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 CDP um lugar aonde você vai entrar em contato com o futuro tá das eleições tá você vem fazer a sua biometria eu vou conversar com a doutora que é a presidente do tribunal regional tá a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro tá fique à vontade 1130 super Marajoara nosso ex-governador Carlos Santos no estúdio tá como é que tá esse índice da biometria tá tudo caminhando a contento fique à vontade que o estado do Pará inteiro tá sintonizado e Carlos Santos no estúdio bom dia a todos que estão me ouvindo bom dia ao Carlos Santos nós estamos aqui hoje é um dia de festa para a justiça eleitoral nós estamos aqui inaugurando o Galpão 10 na CDP Companhia das Docas do Pará um local central onde instalamos aqui 50 guichês para que o eleitor compareça e possa fazer a sua biometria este eleitor está tem a possibilidade de se dirigir até aqui o fluxo o fluxo dos ônibus é por aqui mesmo e nós estamos aqui fazendo tratamento por demanda ou seja o eleitor chega ele vai ser atendido aqui ele não precisa fazer o agendamento nós estamos com nove postos instalados aqui em toda a capital dos nove postos instalados oito postos são por agendamento mas este posto aqui da Companhia das Docas do Pará do Galpão 10 nós deixamos especialmente para você eleitor que não tem acesso à internet para que você venha aqui conosco fazer o seu recadastramento biométrico com a maior urgência possível porque nós estamos esperando para isso e se assim você não quiser vir você pode correr o risco de ter seu título cancelado então nos procure venha regularizar sua situação eleitoral venha ter uma maior garantia por ocasião do exercício do seu voto é mais seguro é mais fácil de você vir e você passa a ter a segurança do voto que você vai estar digitando na urna e lembre-se que você é que decide é você que coloca os nossos mandatários o nosso futuro governador o nosso futuro senador o nosso futuro deputado federal com o seu voto quantas pessoas estão trabalhando aqui o horário é impressionante que as pessoas são rapidamente atendidas parabéns que não temos nós estamos aqui com aproximadamente 80 pessoas trabalhando nesse posto de atendimento para que a gente possa oferecer o melhor atendimento ao eleitor apenas lembro a você eleitor que estes postos de atendimento tanto os agendados como este aqui que é por demanda ou seja mediante a chegada do eleitor ele é para o eleitor do município de Belém hoje nós estamos com a biometria em regime de obrigatoriedade no município de Belém em que pese nós estarmos também fazendo implantando o sistema biométrico em vários outros municípios agora neste ano já implantamos em mais 35 municípios do sistema biométrico para que nós possamos avançar nessa segurança do voto que eu entendo que é o direito do eleitor presidente parabéns a 1130 você coloca à disposição vou deixar um convite aqui com a Yasmin toda a sua assessoria que é maravilhosa sempre que você está passando informações precisas para a gente para que um sábado a senhora possa ir até o programa Carlos Santos conversar tomar um cafezinho com a gente conversar sobre as eleições do ano que vem tudo o que está acontecendo todas as vitórias porque até agora tem sido só vitórias porque é a garantia do voto seguro é verdade a garantia do voto seguro e a gente agradece muito a você que é um grande parceiro da justiça eleitoral sempre está conosco nos eventos da justiça eleitoral meu muito obrigado a você obrigado ao Carlos Santos que está aí também nos dando apoio obrigado ao povo de um modo geral obrigado ao nosso eleitor compareçam para que vocês possam exercer o voto de vocês com muita tranquilidade com muita liberdade com muita consciência é essa a expectativa da justiça eleitoral eu agradeço muito obrigado é com você Carlos Santos obrigado obrigado Dimitri obrigado a desembargadora Célia Regina presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará pelas informações 11h52 eu tenho sim 100 reais para você uma caixa de chocolate cacau show e você participa do whatsapp 991 60 11h30 roda roda bom dia Carlos Santos o amigo do povo acabei de chegar em casa agora estava no volante dirigindo aí pela cidade de Guarulhos e ouvindo a Super Marajoara não deu para ouvir qual é o tema de hoje mas assim se for contra o governo eu sou a favor pode derrubar Temer pode derrubar PSDB toda essa cambada que está devendo aí para o povo brasileiro tá bom Carlos Santos é José Odorato de São Paulo Guarulhos para esse da Gema torcedor fiel e apaixonado pelo Pai Sandu Papão está devendo perdeu mais uma outra diretoria vamos montar o time competitivo aí diretoria obrigado obrigado a vocês aí de Guarulhos São Paulo muito obrigado olha cem reais para você e mais uma uma caixa bonita da Cacau Show com chocolate para você roda roda bom dia Carlos Santos Nazaré do Curuçambá Nazaré do Curuçambá também está concorrendo muito obrigado cem reais para você roda roda bom dia Carlos Santos aqui é Jair de Alenquer ligado no programa na Rádio Chimango em conexão com a Marajoara então uma benção e que esse sábado seja um sábado abençoado para cada um de nós obrigado obrigado a vocês de Alenquer acompanhando pela Rádio Chimango da Amazônia olha eu tenho uma gravação aqui feita pelo Diminais com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social o general Gianno Jansi e roda roda Carlos Santos está de volta ao rádio eu estou aqui Carlos Santos no portal da Amazônia um trabalho maravilhoso do governo do estado do Pará através da Secretaria de Segurança Pública eu vou conversar aqui com o nosso secretário de Segurança Pública general Gianno Janssen sobre esse trabalho com todas essas entidades aqui é prevenção mesmo e eu sempre escutei isso falar em prevenção mais do que isso aqui é o caminho certo a solução definitiva para a violência no mundo está em trabalhar a juventude eu tenho conversado sobre esse assunto intensamente e o fato é que a linha que separa o menor infrator do adulto criminoso ela é muito tênue é apenas uma questão de tempo apenas tempo o que separa o menor infrator do adulto criminoso é o tempo e nós temos é que lutar contra esse tempo o que nós vemos aqui é uma tentativa da Secretaria de Segurança com seus órgãos vinculados e outros apoios como o da Prefeitura Municipal de Belém em conscientizar através das lideranças comunitárias dos conselhos de segurança da capital e do interior do estado repito é conscientizar é conseguir o envolvimento social de todas as camadas sociais para que se trabalhe com a juventude só assim somente assim unicamente desta forma é que nós estaremos preparando a pavimentação do terreno que vai levar a um futuro sem violência Secretário eu vejo aqui diversos órgãos tá o projeto escola da vida a defesa civil tá outros e outros modelos aqui mas eu me pergunto o seguinte a família é a principal de tudo isso ou não absolutamente correto obviamente sim a questão é ok a família mas a família hoje ela é muito comprimida pelas por várias camadas uma das camadas é o fator econômico enquanto não se não tivermos condições econômicas que proporcionem condições para que os responsáveis pela família deem um futuro tranquilo aos seus filhos teremos um grande problema outra camada muito importante é o governo nós somos governo a Secretaria de Segurança com este evento procura desempenhar o seu papel procura mostrar que tem perfeito o que tem tem um caminho tem um futuro que as ações são outra área é a sua a área da comunicação social levar sempre mensagem de otimismo procurar identificar o que é correto daquilo que não é o que é delinquência procurar prevenir contra as drogas procurar procurar dar procurar dar esperança para os nossos garotos é um trabalho da sua camada que é o comunicador é aquele que que leva a informação para o público de modo geral os educadores os professores são outra camada fundamental a religião a escola a família é o ponto central e sofre pressão de todas essas camadas que nós conversamos o governo o administrador de tudo isso e procura fazer isso aqui mostrar idealizar também fomentar agora nossos parabéns então mais uma vez eu vou lhe convidar para a gente tomar um café qualquer sábado lá na 1130 super marajuara nosso ex-governador carlos santos manda um grande abraço muito obrigado eu apenas peço permissão sua para transferir os parabéns que você me dá para a minha equipe eu aqui não é modéstia não é realidade eu aqui sou apenas um visitante todo esse trabalho foi idealizado e executado pela nossa equipe você é mola principal mola mestra obrigado a todos os ouvintes públicos obrigado 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 a você eh de minais pela entrevista com o general Janor eh Jans secretário de segurança pública do estado do Pará mas minha gente ontem retornou a nossa capital o governador Simão Jatene depois de um procedimento realizado no em São Paulo a colocação de um instante coronário e está bem e ele deu uma entrevista com exclusividade para o Dim Night e nós vamos rodar agora em primeira mão roda eu quero apenas agradecer amigas e amigos eu quero apenas agradecer a cada paraense primeiro agradecer a Deus por nos ter dado a graça de sofrer uma intervenção mas que saiu tudo bem e mais do que isso por uma rápida uma rápida recuperação estamos já de volta estamos bem mas quero também agradecer a todos os paraenses que nos enviaram mensagens de pronto restabelecimento que eu sei que nos colocaram nas suas orações enfim que nos enviaram as mensagens mais bonitas dizer que isso é que dá sentido a vida isso é que dá sentido as lutas muitas vezes nas várias profissões cada um tem os seus problemas e certas horas se acham incompreendido mas quando você vivencia uma experiência desse tipo e você tem a solidariedade das pessoas você percebe que vale a pena se expor você percebe que vale a pena correr risco você percebe que vale a pena muitas vezes você ter que conviver com aquilo que você não gosta mas que enfim essa é a vida e sem dúvida particularmente nesse momento em que o Brasil vive essa profunda crise que alguns estados sequer estão pagando salário eu vi e basta ligar os jornais nacionais e ver a condição triste do Rio de Janeiro a condição lamentável de outros estados enfim que certamente nos entristecem a todo e a própria dificuldade do país o importante é a gente ter a consciência que no estado nós continuamos pagando salário em dia no estado nós continuamos realizando obras nem sempre eu sempre digo isso com a velocidade que a gente gostaria porque no governo não é diferente da casa da gente na hora que você tem a redução de recursos e a crise leva a uma redução de recursos você tem que escolher alternativas você tem que priorizar você tem que buscar caminhos tem que desacelerar e tem que fazer essas coisas mesmo não dá pra imaginar que você vive um momento de crise da mesma forma como você vive um momento de bonança então eu me sinto muito feliz de estar de volta aqui com vocês mais uma vez quero agradecer agradecer a todos os ouvintes mas aproveitar pra agradecer de fato a todos os parentes as mensagens foram muitas e é isso que nos fortalece isso que nos dá a certeza que diante muitas vezes de tanta incompreensão diante de tanta maldade lamentavelmente a política nesse país se faz hoje pautada né por critérios que nem de longe correspondem à verdade tem políticos que se reproduzem em cima da mentira tem políticos que não podendo limpar suas vidas vivem tentando sujar a vida alheia enfim mas que tudo isso a gente passa por cima se tiver uma vontade maior se tiver um desejo maior se tiver o que sem dúvida alguma e eu acho todos nós não somos colocados aqui por acaso cada um tem a sua missão e tem evidentemente as suas tarefas a fazer o que eu quero é poder contar sempre com respeito da sociedade paraense com o carinho enfim dessa sociedade que mais do que simplesmente mandato me deu talvez a maior honra que qualquer um paraense pode desejar que é a honra de representá-la de enfim gerenciar os recursos que são recursos públicos mesmo no tempo de crise eu quando viajei inclusive para fazer a intervenção que precisava fazer deixei de ir para Oriximiná porque estava sendo feita uma inauguração em Oriximiná mas o gladiador foi para lá pois é os gladiadores então mas o que é fato é que me disseram vamos atrasar eu digo não se a obra está pronta mais importante do que essa história de quem vai inaugurar é que a obra seja disponibilizada para a sociedade que a obra seja colocada à disposição da população e no momento de crise isso sem dúvida nos anima muito e o que é importante eu preciso deixar isso muito claro para todos os parêntes particularmente agora com a retomada do verão com a volta do verão nós vamos acelerar porque grande parte das obras a gente teve que trabalhar com um pouco mais de cautela não só por uma questão de recurso mas era também por causa do tempo do tempo agora não agora então a gente vai poder dar uma acelerada e como graças a Deus mesmo na dificuldade as contas estão mais ou menos equilibradas vamos adiante um grande abraço a todos é sempre uma alegria falar com todos os ouvintes da Super Marajoara e saibam que o coração foi colocado mais um instante nele é uma beleza mais uma pecinha de metal lá dentro mas ele continua batendo e batendo muito forte pelo amor que eu tenho a esse estado um grande abraço amigas e amigos muito obrigado governador Carlos Santos manda um super abraço para o senhor abração Carlos é sempre bom falar com vocês obrigado obrigado ao governador Simão Jatene de volta ao nosso estado obrigado governador que Deus lhe abençoe que Deus continue lhe dando saúde sabedoria para que você possa continuar à frente dos nossos 8 milhões e 300 mil paraenses brasileiros que aqui vivem nasceram ou escolheram para viver no nosso estado que tem do senhor governador Simão Jatene uma pessoa responsável e preocupado diuturnamente trabalhando no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos nós paraenses de todos nós que vivemos nesse estado parabéns governador Simão Jatene muito obrigado pela participação com exclusividade aqui neste programa que nós conduzimos todos os sábados de 10 ao meio dia o Dim Night está em qualquer ponto da cidade meus cumprimentos Dim Night pela reportagem pela gravação feita com o governador Simão Jatene ontem por ocasião do seu retorno de São Paulo de São Paulo para a nossa capital meus cumprimentos Dim Night é bom dizer também Carlos Santos que eu fiz essa gravação e imediatamente antes de qualquer emissão da rádio jornal televisão a super Marajoara entrevistou o governador Simão Jatene ao vivo na porta da casa dele isso é que é mais importante queimão de preços da Vistão vem pra cá até as 16h30 você está sendo aguardado queimão de São João um pouco e tudo pra sua casa da sala pro quarto do quarto pra varanda da varanda pra cozinha tudo com preço especial entrega imediata e olha te aguardo aí que venha aí o aniversário da Vistão prepare-se que vai ser uma festa que essa cidade vai parar é com você Carlos Santos muito obrigado e meus cumprimentos obrigado obrigado Dim Night amanhã de 10h ao meio-dia na TV Marajoara canal 50 reprise deste programa de 10h ao meio-dia todo domingo de 10h ao meio-dia reprise do programa Carlos Santos bom a ganhadora dos 100 reais e mais o presente da Cacau Show foi a Maria Rita de Santa Cruz do Arari alô Santa Cruz do Arari nosso Marajó um abraço roda a mensagem da Maria Rita bom dia quem está falando é a Maria Rita aqui de Santa Cruz do Arari gostaria de participar dessa promoção valendo 100 reais meu bom dia até a próxima obrigado você ganhou 100 reais nós vamos depositar para você tá bom Maria Rita aí alguém se ela tiver aqui Belen ela vem receber se não a gente vai depositar e vamos mostrar o depósito aqui para vocês tá bom e o presente seu está aqui da Cacau Show bem mais alguma coisa encerrou o programa Carlos Santos obrigado a toda a equipe do programa que colaboraram comigo a vocês ouvintes telespectadores do canal 50 lembrando mais uma vez que amanhã domingo tem a reprise no canal 50 a toda a equipe do programa Carlos Santos obrigado meu Deus por mais este programa maravilhoso obrigado na próxima no próximo sábado estaremos aqui às 10 horas da manhã a minha esposa Aline Santos meus filhos e toda a equipe do programa Carlos Santos muito obrigado fique com Deus e um ótimo resto de sábado um ótimo domingo para vocês e uma ótima semana fique com Deus e até o próximo sábado tchau tchau gente o programa da gente programa Carlos Santos CYI 531 Rádio Marajo Araene 1130 KHz Onda Média CYG 361 4.955 KHz emissora do sistema Marajoara de comunicação uma empresa do grupo Carlos Santos o amigo do povo Belém para Brasil Média